E aí pessoal, tudo bem? Bom, se na hora de tu corrigir as tuas uniões de projeto, né, quando tu vai corrigir um corte, usa a ferramenta Unir, a ferramenta Join, vai unir uma laje numa parede, ou, enfim, uma parede numa viga, e tu não sabe muito bem o que vai sobrar, né, se vai cortar o piso, se vai cortar a parede, se vai cortar o acabamento, enfim, se tu tá um pouco perdido sobre esse assunto, então fica comigo até o final desse vídeo, que a gente vai abordar um pouco sobre as características das camadas na hora da representação do teu projeto arquitetônico, beleza? Bom, tô aqui na tela do computador, tá, pessoal? E eu vou mostrar pra vocês, deixa eu modelar aqui uma parede, então, WA, deixa eu selecionar uma parede aqui, essa parede de 25, deixa eu criar aqui um retângulo, só pra gente ter uma base, deixa eu fazer aqui um piso aqui por cima, então, FL de Floor, né, ou então eu posso vir aqui em, só um pouquinho, vem aqui, então, em arquitetura, piso, selecionar com base nas paredes, e vou selecionar uma... esse piso de concreto, então, laje mais concreto, mais peso genérico de 20 cm como base, clico em finalizar. Se eu for aqui nesse corte específico, né, nesse corte A, vocês podem ver que, bom, esse aqui nesse caso nem tá encostando no outro, mas deixa eu puxar aqui as minhas paredes, todas elas pra baixo, então eu vou puxar ela pra um deslocamento de menos 1, e aqui a laje eu vou deixar com deslocamento de 0 no pavimento terra. Beleza? Então aqui a gente tá com os dois elementos sobrepostos, né, tanto a laje quanto o piso, deixa eu só corrigir aqui essa situação, deixa eu clicar duas vezes nela, deixa eu abrir aqui o terra executivo, selecionar a laje, editar o limite dela, e eu vou corrigir esses limites de linha, não pro final da parede, e sim pro final do acabamento. Então eu vou tirar esse deslocamento aqui, vou zerar ele pra puxar ele por dentro, finalizo, e eu não quero unir porque eu quero unir com vocês no corte específico, tá? Deixa eu abrir aqui o corte pra mostrar pra vocês agora assim, ó, do jeito que eu queria desde o início, tá? Eu fiz aqui uma parede, fiz aqui uma laje, e esses elementos eles estão sobrepostos, certo? Então tá, se eu utilizar a ferramenta unir, que é a ferramenta que a gente utiliza pra corrigir essas situações de elementos sobrepostos, posso vir aqui, ó, em modificar, venho em unir, clico no elemento, né, posso clicar na laje, e depois na parede. Vocês podem ver o que ele faz, né, ele corta aqui o piso, e a camada de erga massa, né, camadas específicas dessa laje, mantém a laje, e passa por... e mantém, né, corta esses pisos e a erga massa com a parede e com o rebô. Como é que eu posso configurar pra, de repente, por que que o programa entende dessa forma, né? Por que que o programa entende que ele tem que manter um e cortar o outro? Não é nenhuma mágica, é simplesmente uma configuração de pesos dessas camadas aqui. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó, vou selecionar essa laje como base, vou editar o tipo dela, e vou editar a estrutura dela, então eu venho aqui em construção, estrutura, clico em editar. Se eu visualizar ela aqui, vocês podem ver que eu tô vendo exatamente o que a gente tá vendo aqui, né, camada de piso, a camada de regularização, e a camada de laje, né, de concreto, de fato. Essas camadas, todas essas camadas, elas têm uma função específica, e essas funções, elas têm pesos específicos também. Então a gente tem uma função, uma função de peso 1, uma estrutura, uma função de peso 2, um substrato, uma função de peso 3, uma camada térmica de ar, uma função de peso 4, um acabamento, uma função de peso 5, um outro acabamento, e assim por diante. Digamos que eu queira que essa laje aqui, ela não corte essa parede, ela não seja uma laje estrutural, e sim a parede seja estrutural. Como é que eu vou fazer pra essa laje, ao utilizar a ferramenta UNIR, não corte essa parede, e sim a parede que corte essa laje. É bem simples. Eu posso vir aqui, ó, na função dessa camada, na função da laje, vocês podem ver que a gente tem uma função específica de estrutura 1, onde a gente tem essa camada de concreto, e eu vou alterar essa função, ao invés de estrutura, eu vou dizer que ela é uma função, que ela tem uma função de acabamento 2, ou acabamento 1. Deixa eu selecionar esse acabamento 2, por exemplo. Clico OK e aplico essa alteração. Vocês podem ver que essa modificação aqui, ela já foi atualizada, ou seja, ao unir um ao outro, ao unir a laje, a nossa estrutura de parede, ela já entendeu que, por conta dessa laje, já ter um peso menor do que o peso da alvenaria, ele já corrigiu essa representação gráfica. Posso voltar, inclusive, caso eu queira atualizar isso, e voltar para a situação anterior, eu simplesmente venho aqui, e atualizo a minha estrutura, e volto para a função dessa camada de concreto, para a camada de estrutura, clico OK e aplico ele. E essa nossa laje, ela já passa adiante, né? Deixa eu mostrar uma outra situação também, com relação a esses joints, que não tem muita base nisso, que eu estou comentando com vocês. Deixa eu abrir aqui o terra executivo, e vou modelar com vocês uma viga. Deixa eu ver aqui, em estrutura, viga, pode ser uma viga de concreto, de 18x40 mesmo, deixa eu modelar ela aqui, abriu o quadro, está aqui ela. Tá? Então eu tenho uma viga, que está deslocada em menos 5 cm, ou seja, aqui está meu nível, ela está deslocada em 5 cm, ela tem um material de concreto, e eu vou unir essa viga a essa parede primeiro, então seleciono a viga, seleciono a parede, está vendo que agora, ela está dando um conflito, entre a viga e a laje. Se eu selecionar esse unir, entre a viga e a laje, independente da ordem, que eu selecione, ele sempre vai manter, a laje inicialmente. Quer ver? Eu posso selecionar a laje primeiro, e depois a viga, vocês podem ver, que fica um trechinho de viga aqui, menor na parte inferior, e a laje, ela continua, deixa eu dar um CTRL Z, se eu utilizar a ferramenta de unir novamente, selecionando a viga primeiro, e depois a laje, ele vai fazer a mesma situação. Mas para esse tipo de correção, para a correção desse tipo de situação aqui, a gente tem a opção de alterar a ordem da união. Então ao invés de selecionar a ferramenta de unir, eu posso selecionar essa setinha aqui, inferior, e venho na opção de alternar a ordem da união. Clico nessa opção, seleciono a viga, seleciono a laje. Vocês podem ver que agora, a viga, ela tem um peso mais importante, do que de fato, o peso da nossa estrutura horizontal, da nossa estrutura de laje. Dessa forma, a viga, ela se manteve inteira, e a laje, ela se manteve, ela teve esse recorte, do posicionamento da viga. Isso aqui é importante para quantitativos, e precisão de desenho, na hora de projetar as nossas edificações. Certo, pessoal? Espero que essa dica tenha ajudado vocês, a entender melhor o peso dessas camadas, e quanto isso se reflete na hora, de utilizar a ferramenta de unir, entre um elemento e outro, entre uma parede e uma laje. Agora vocês entendem, exatamente, o que cada uma se reflete, na hora de representar os nossos projetos. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.